A psicologia social, que é uma variante da psicologia, ela estuda sobretudo a interação, indivíduo, grupo, sociedade e as relações sociais. Um aspecto das relações sociais são as relações étnico-raciais. E esse é o foco do meu estudo aqui no Instituto de Psicologia. O racismo é uma estrutura porque ele define situações de vantagem e desvantagem para quem se beneficia e para quem sofre com esse fenômeno. Ele é um processo porque ele é dinâmico, ele tem a capacidade de se transformar, de se miscuir nas situações. E ele é uma forma de aprendizagem porque, desde o nosso mais tenro processo, desde a infância, a gente vai aprendendo que, conforme a cor da pele, as pessoas têm diferentes possibilidades de nascer, viver e morrer nesse país. O professor Livio Sansoni, da Universidade Federal da Bahia, ele tem uma investigação muito interessante sobre isso, onde ele vai dizer que o racismo que se constitui no Brasil é um racismo de matriz católica ibérica, diferente do racismo que se constitui nos países anglo-saxões. Nestes países anglo-saxões, o racismo irá operar num binômio designado como segregação e apartheid. Já no Brasil, o racismo católico ibérico que vivemos, ele irá operar num binômio intimidade, proximidade e violência. Ou seja, são só nas situações de conflito e de disputa que o racismo vai operar. O preconceito vai operar de forma diferente para quem emite o preconceito e para quem sofre o preconceito. E ele é, eminentemente, uma categoria de estudo da psicologia social, na medida em que é difícil você determinar se o preconceito é produzido só por uma determinação social ou só por uma determinação psíquica. Ele articula as duas coisas. Ele vai articular, de um lado, por exemplo, aspectos psicológicos que se relacionam com a projeção e a sombra. E, do outro lado, aspectos políticos que se relacionam, por exemplo, com a ideia do etnocentrismo. A discriminação tem a ver com acesso e oportunidade a bens, serviços, direitos. A humilhação social é a confluência desses dois fenômenos, na medida em que a pessoa se sente numa situação de rebaixamento social e político, sem poder de palavras, sem poder de decisão, sem poder de influência na construção do seu projeto de vida e de felicidade. O Brasil avançou muito em termos de marcos regulatórios, em termos de leis, no que se refere à promoção da igualdade. Agora, não vai adiantar nada avançar do ponto de vista desses marcos, se nas relações interpessoais, nas relações entre as pessoas, nas relações sociais, objeto da psicologia, a gente se manter como se fosse no período pós-colônia. Pois bem, quem estuda as relações sociais é a psicologia e a psicologia social. Então, ela joga um papel decisivo. E nós acreditamos que uma intervenção psicossocial para lidar com esse tema, ela tem que estar estruturada no seguinte tripé. Primeiro, você desenvolver um letramento étnico-racial, ou seja, uma linguagem, uma gramática, para que a gente possa poder falar dessas situações. O Paulo Freire, que é um grande educador do Brasil, eu entendo que ele desenvolveu um letramento para a gente poder ler a luta de classes, mas nos falta um letramento para a gente poder ler as relações étnico-raciais. O segundo aspecto é a promoção da paridade participativa na vida social. Quer dizer, na medida em que as pessoas tiverem representatividade e foram vistas como indivíduos em várias esferas, na universidade, no poder público, no judiciário, aí a gente vai conseguir, de fato, atingir a igualdade. Porque a igualdade, como diz uma grande filósofa feminista, Johann Scott, a igualdade pertence ao indivíduo, a diferença pertence ao grupo. Eu tenho que valer como indivíduo, independente da cor da minha pele, da minha orientação sexual, da minha religião, da minha condição sorológica, perante um tribunal, perante a sociedade, por aquilo que eu sou. Por outro lado, enquanto determinados grupos forem tratados de forma discriminatória e desigual, os indivíduos que pertencem a esses grupos nunca atingirão a igualdade. Então, você vai precisar de ações que promovam a paridade participativa. As políticas de focalização, como as políticas de ação afirmativa, são políticas que ajudam nessa promoção. elas fazem com que, de fato, as políticas universalistas, mais saúde, mais educação, mais habitação para todos, sejam, de fato, universais, na medida em que elas focalizam determinados grupos que estão subrepresentados em termos de paridade participativa. E o terceiro elemento é a gente conseguir produzir uma suspeita crítica sobre os sistemas de valoração, que existem. Disparar essa suspeita crítica nos estudantes de psicologia, nos estudantes de ciências humanas, para que eles possam perceber que as diferentes experiências de socialização vão implicar em diferentes formas de ser, de existir, de pensar, e que há formas hegemônicas. O psicólogo está envolvido nas empresas, na contratação e demissão dos funcionários, ele está envolvido no atendimento à saúde das pessoas, ele está envolvido na educação. Então, que ele seja capaz de olhar para cada pessoa, independente da cor da sua pele, perceberem que está ali um indivíduo, e não um indivíduo que carrega características negativas ou positivas do seu grupo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti